O que é isso? O que é isso? Vamos lá, manos, tentar fazer aqui um arranque perfeito, né? E com a espada, ao menos. Ao menos com a espada. Ok, manos. Ao menos com a espada já tenho. Um gajo com a espada de Dima. Vocês estão a brincar com a minha cara? Está aqui um gajo com a espada de Dima. Vocês sabem a probabilidade de apanhar a espada de Dima no início? É tipo 10%. Primeiro tem que haver um chest com a espada de Dima. Depois é preciso que alguém o apanhe. Pronto, o gajo apanhou. Simplesmente isso. Pronto, altamente, né? O gajo. Ah, e o gajo está atrás de mim também, né? E na mais probabilidade. E boas, pessoal! Daqui a nós também estamos em mais um vídeo, manos, para mais um Survival Games, manos. É verdade. Estamos aqui no CuboCraft para fazer mais um PPP épico. Tenham certeza. Vamos lá tomar uns nubes e tomar uns gajos e estar tudo abaixo. Vamos aqui, manos, em mais um Survival Games. Como vocês já estão sempre à espera neste dia muito normal. Pronto, agora vocês começaram a escola, manos. Espero que vocês estejam a gostar, não é? A gostar não tanto, não é, manos? Agora vocês acabaram as férias e estão na escola. Mas tem de ser, manos. Por isso esforçam isso. Mas há sempre tempinho, manos, para dar o vosso grande like aqui no videozinho do Nightmare, manos. Estão sempre ao vosso comentário e dizer o que é que acharam deste SG Épico. Sei que vou começar agora. Mas vamos lá. Tombar aqui os ProPlayers ou uns nubes também, como calhar. Por isso, até já! E estamos no primeiro mapa, manos. Desert. Eu liguei as partículas. Eu, de facto, estava com esta textura, manos. A minha textura está na descrição, para quem não sabe. Tipo, eu não tinha as partículas ligadas e agora já tenho. Por isso, está melhor a textura. Mas vocês vão ver. Acho que é a melhor beirinha este em jogo. Eu tinha as texturas ligadas. Ok. Batatas só. Sério? Mandem-me logo para a água de início, manos. Não fez sentido. Não fez sentido. Anda lá. Corre, corre, corre. Não, o gajo não deu bloco. Que não deu bloco ele. Isso. Vai sempre, vai sempre. Ok, o checkpoint é bom. O checkpoint é bom. Vai apanhar-se uma espada, Nightmare. Ok. Comida, mano. Comida. Já tenho comida para caraças. Por que quero mais? Anda lá. Anda, 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 anda. Apenha-se, Chesk. Ah, mano. Anda lá. Dá-me ser na geira. Oh, os sócios estão atrás de mim, mano. Estes niggas estão atrás de mim, dead. Não quero gajos atrás de mim. Não, não, não. Corre sempre, Nightmare. Corre sempre. Sente e frente, mano. Combinho apanhar uma espada, ok? Não, não. Sócio. Vai-te embora. Ah, vai-te embora. Vai-te embora. Vaza daqui, mano. Vaza daqui. Ok, uma espada. De Iron. Ok. Não, mano. Não há print, mano. Não há print, mano. Desculpem lá, manos. Não há print, mano. Prints não, manos. Prints não. Manos, olhem os modelos da textura. Já está atualmente modificado. Não, mano. Não há prints, mano. Vocês sabem que eu não faço prints, mano, enquanto estou a jogar, mano. Então. Será que estás todo lagado, sócio? Come on. Come on, mano. Oh, mano. What the fu... Cérebro da merda, mano. A sério. Isto está a voltar atrás. Por favor, manos. Dê-me um break, bro. A sério. Dê-me um break. Anda cá, sócio. Não, não fujas, mano. Não fujas, mano. Não fujas, mano. Não vale a pena fugir, mano. Eu acaso sempre. Anda cá. Vou deixar aqui dentro estas tretas que eu não quero. Ok. É melhor comer, é melhor comer, é melhor comer. Eu só gostava era de saber porque é que o cérebro está todo lagado. É impressionante, mano. Desde que o craft ultimamente está todo difícil mesmo de gravar. Estamos a falar a sério. Ok, um elmo. Not bad, not bad. É sempre um bocadinho mais defesa. Com os pa... What the fuck? Aqui é um sócio. Ok. Bomba! Tombado! E agora tolha. Equipes melhores, né? Equipes melhores, bomba. Menos tem o elmo. Melhorzinho. Vou botar o resto para o chão. Eu vou guardar só a chestplate, manos. Vou ficar com a chestplate. Ok, isto é caca. Isto é caca. Cadê estás fora para ali? Não, não estás chestplate, não. A chestplate vai ficar guardada, manos. Ok, vamos tentar a espada. Vai ficar assim. Pronto, siga, siga. Siga sempre, siga sempre, manos. Já tomamos para aí três gays. Siga sempre. Preciso procurar mais agora. Quantos players é que faltam? Cinco players, ok. Isto, manos, com a textura, até vou mandar aqui uma setazinha. Agora tem trail. Fica muito melhor mesmo. Estou a dizer assim, sim. Aqui, só dizer que estou a gravar, manos. Pessoal, manos, assim é que vocês pedem prints, mano. Quando eu estou a gravar sempre. Isto é um bocadinho mau, mano. É só por isso. Está de um sócio. Está de um sócio. Vamos já ter com ele. Vamos já ter com ele. Ok. Não, mano. Printe não, mano. Desculpa, mano. Desculpa, mano. Mas tem que ser, mano. Peço imenso. Desculpa, mas tem que ser, mano. Oi. Oi. Então. Sério que falhei em segunda seta? Ah, mano. Não voltes atrás no tempo, mano. É sempre quando estás atrás deste sócio. Este sócio tem algum tipo de lag? Algum tipo de problema? What the fuck, mano? Tu trazes outros sócios? Sem estresse. Trazes este sócio? Ah, ah. Não, 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 não. Como bem acertar as setas, não é? As setas estão aí todas tortas. Mas está bem. Pronto, tudo bem. Não está ninguém atrás de mim, não é? Não está ninguém atrás de mim. Siga, siga. Não fujas, mano. Mano, print não, mano. Não vou mostrar print, mano. Não vou mostrar print nada, mano. Pomba. Boa seta. Boa seta, Nightmare. Boa seta. Começo acertar as outras, né? Começo acertar as outras. Saber se consigo acertar agora. Ah, caraças, mano. Ai, eu estou sempre aqui atrás do gajo. Sócio. Não fujas, mano. É que eu mato de uns patetes de match, mano. Mano. Pronto, mano. Desculpa lá, mano. Mas tem que ser, é sério. Tem mesmo de ser. Não fiquem em match, mano. Não fiquem em match. Vocês já sabem quando eu estou a gravar, mano. Eu aviso que estou a gravar. E o que tanto perguntarem eu me avisei. Não há prints, mano. Desculpa lá, mano. Não há print. Na lobby, não há prints, mano. Não há print. Na lobby, não. Quando estou a gravar, mano, não há print. Desculpem. É para tentar fazer, mano, o máximo de, digamos, conteúdo para o vídeo, não é? É esse o meu objetivo. Mas... Ya, mano. Não fiquem chateados por isso. A sério. Por favor. Peço-vos mesmo. Não fiquem chateados por eu não tirar prints quando estou a gravar, mano. A sério. Não fiquem chateados por isso. Bora para deathmatch, mano. Então, estamos três. Espero bem que os gays estejam mal equipados. Porque eu estou pessimamente mal, não é? Ok. Ei, mano. Espada de Dima. A sério. Com chestplate. Uhum. Espada de Dima com chestplate. Pá. Como eu gosto. A sério. E o outro, mano, também está bem equipado. Mal não está nada. Tentar mandar setas neles. Tentar mandar. Anda lá. Andem lá, mano. Andem lá. Este mapa está mal, mano. Este desert não tem arena, mano. Agora vamos andar aqui para o mapa, feitos otários. Por favor, mano. A sério. Oh, pronto. Aí está. Um bocadinho de lag. Há que variar. Oi. Oi. Não acertas para o sócio. Ander Pearl não funciona no deathmatch, filhote. Não sei se sabias disso. Ander Pearl não funciona no deathmatch, filhote. Ander Pearl não funciona no deathmatch, filhote. Ander Pearl não funciona no deathmatch. Podia funcionar, por acaso. Mas era também com arena. Agora isto sem arena é um bocado mau. Matei o GG. Oh my god. Só faltava um hotel livre. É bem, mano. GG. O gajo deu livre. Ele estava atrás dele e o outro deu livre. Grande vitória aqui, mano. Achei o vosso grande like. E vamos para a próxima. Estamos agora, mano, no Steampunk. O segundo mapa. Vamos lá ver se conseguimos aqui mais uma vitória. Combem que sim, pelo menos. Combem que sim, mano. Já disse-me, mano. Print não, mano. A sério. Não é bem a mal, mano. Mas print só na lobby, mano. A gravar não. A gravar nós queremos pvp, mano. Nós queremos é fight. Face to face mesmo. Há que andar a pancada. Ok. Calças de Shane. Apenhei calças de Ellie Holding também. Que não era muito necessário. Não é? Não quero duas calças. Pelo menos poderia ser umas... Friquecer-se umas botas de Kodia e ter estas calças. Sinceramente. Vamos àquele chasse ali. Depois tenho um à direita. Vamos tentar fazer o possível, mano. Ok. Tinha aquele chasse ali à esquerda. Eu devia ter visto. Mas é. Caga nisso agora. Será que não tinha equipado as calças ainda? WTF? Eu tinha equipado... Fiquinho lag, mano. Oi, oi, oi. Ei, mano. Não venham um atrás de mim, mano. Oi, oi. Ah está. Ah está. Ui, o gajo não me está a ver. Olha, impressão minha. Olha lá. Sério o gajo não me está a ver? Ó. Vamos ao baza, mano. O gajo não me está a ver. Ok. Sobe, 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 sobe. O gajo não me está a ver. De certeza. Ei, o quê, mano? Só sócios atrás. Siga, 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 mano. Pira-te, pira-te aqui, Nightmare. Pira-te aqui, Nightmare. Ei, mano. Mano, este está a dar uma lag do caraças, mano. Este peste mapa dá um lag mais ou menos aí, mano. Eu vou abrir uma loja de roupa, de certeza. Eu só tenho calças. Oi. Ah, mas não percas vida, caraca. Anda lá. Corre, corre. Tu não pares, Nightmare. Tu não pares. Eu tenho de comer, mano. É só gente atrás de mim, mano. Vocês não venham atrás de mim, mano. Eu vou até deixar calças aqui para o chão, ô caraças. Para vocês ficarem com equipos todos. Deixar aqui calças por caminho, mano. Pode ser que eles apanhem as calças e me deixem em paz, mano. Eu não quero toda a gente atrás de mim, mano. Eu só tenho uma espada. Eu tomo tudo. Agora, preciso de uma espada também, não é? Este mapa, mano. Steampunk, dá uma lag do caraças, mano. Não entendo porquê. Isto deve ter a ver com a lava. Ou então tem a ver com a minha textura. Estou com os FPS normais, não é? Mas, whatever. Siga. Deve estar tudo atrás de mim, de certeza. Já está, pessoal. Tipo, hey, hey. Night, night. Comida. Não há comida para ninguém, mano. Isto está nos survival games. Não é para ajudar ninguém, mano. É para ganhar 13 players. Na falta boa é gente de não matar ninguém. Estou a procura de um raio de uma espada. Alguma espada espelhada pelo mapa. E não me importava nada de a ter. Agora, para encontrar, está um bocado complicado. Siga, siga, siga. Mano, estou a correr mesmo tótil. Ah, mano. Não está nem atrás mesmo. Olha, não estou a perder comida. Já estou a correr. Ah, tótil e não estou a perder vida. Uhum. Aí está. Depois vão dizer que estou a hackear. Só por causa de bugs estúpidos. Mas, na boa. Aqui um excesso. Excessos vazios, mano. Ei, dê-me uma espada, mano. Eu queria uma espada, mano. Eu com a espada, mano. Desfazia a festa toda. Sobe lá para cima. Espera bem que tenham nenhum player lá em cima. Das survival, das survival. Ok. Na falta boa é gente. Boé, 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 boé. E um excesso. Já visto. FDPs. Subiram os excessos todos. E eu não vou ter espada. Probabilidade de ganhar? Nenhuma. É o que me está a aparecer. E está aqui outro sócio. Ok. Estou... Fucking fucked up, mano. Fucking fucked up. Tá. Acho que faz name, viu? Oh, mano. A sério? Já está tudo visto? Caraças, boy. Todas as... Todos os excessos já estão vistos? Como é que isto é possível? Carago, mano. Depois pedem-me para ganhar, né? Um bocado complicado quando já estão todos os excessos vistos. Mas chega. Vamos tentar procurar outro. Carago, mano. Só quero um raio de uma espada. Mais nada. Não peço mais nada. Uma espada só. É que com as espadas é possível ganhar. Agora, sem espada, impossível. Olha aqui um excesso. Vazio também. Fuck you, mano. Um raio de um excesso, mano. Eu estou à procura pelo mapa pelo excesso. Não pego nenhum. Caraças. Ui, está ali um player. Ui, com... A sério? Chessplate Dima? Mais short? Mais short, por favor. Não tenho short nenhuma, mano. Chessplate Dima, isso não é nenhuma sorte mesmo. Isso é por skill. Contra a Chessplate Dima. Mas tudo bem, né? Uma pessoa também encontra uma Chessplate Dima todos os dias, tipo. Mas é. Bora, bora. E ainda por cima andava o pessoal ali todo atrás de mim a tentar mudar focos. A piada ainda é essa, né? Bem, eu vou aqui para esta casa. Eu acho que esta casa tem que ter merdas lá dentro. Vamos subir isto. Ok. Tem aqui umas escadas. Por favor, mano. Uma espada cá em cima. Uma... Não peço duas ou três. Só quero uma. Até se for de madeira já fico contente. A pessoa não quer andar ao... Ao soco, pá. Só andar ao soco é um bocado desagradável. Sobe, 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 sobe. Está aqui o Chess. Está aqui o Chess. Por favor, por favor. Ok. Vamos partir aqui. Ah, mano. What the fuck, mano. Tanta comida e... Ah, pá, não. Não, mano. Não brinquem comigo. Dois Chess aqui e nenhum tinha uma espada. Uhum. Olha. Acho bué porreiro isso, mano. Bué porreiro mesmo. Bué porreiro. Dois Chess, nenhum tem nada. Está bem, pá. Estou bem, pá. Não me deres nada. Não, não. Continuando. A sério? Não. Não há espada, mano. Não há espada, boy. A sério. Isso foi uma espada, mano. Pronto. Um Machado. Pronto. Um Machado. Mano, quando é que sai o vídeo? Já se põe mais... Não sei. Já se põe mais para aí 20 vezes, mano. O vídeo vai sair quando tiver, não é? Nem eu sei, mano. Estou a gravá-lo agora. Como é que eu vou saber quando é que ela vai sair? Não dá, mano, não é? Não dá para saber isto, mano. Eu quero uma espada. Estive aqui a perder tempo para nada, não é? Mas tudo bem. Vamos querer ver aqui a outra casa. Estou a ver que estou aqui às voltinhas. Não vou perder isto, mas... Oh! Sem PVP. Há que perder tempo. É que só queria... Pá, eu pelo menos deixo as espadas. Quando tenho 30 espadas, deixo uma no chest. Mas pouca gente faz isso, não é? Ok. Dois players ali. E o Nightmare sem espada ainda. Sobe. Mano, a sério. Um chest vazio, mano. Fuck that, mano. Está um gajo a vir. Para aqui. Está um gajo a vir para aqui e eu não tenho espada. A probabilidade de morrer. 50%. Vamos por este lado. Aqui em cima há um chest. Quase de certeza. Aqui eu? Não. Ok, está aqui um chest. Ninguém ouviu, se calhar? Oi. Olá. Estão sócio? Será o primeiro a matar-te? Oi, oi, oi. Não, não, não. Ah, ah. Estava a vir, mano. Estava a vir isto. Estava a vir isto. Pronto. Ao menos já tenho uma espada. Uma espada. Chestplate. Já correu bem. Já correu bem. Foi... Bora, 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 bora. Quatro players. Consegui matar um. Um espada de meto já não falta muito. Agora ao menos já estou bem equipado. Espada de madeira. Espadeira, não. Espada de pedra. Estou quase full iron. Ai, que um player acampado. Wtf. Está a fk, mano. Está a fk. Estava a fk. O sócio, mano. É, que treta, mano. Sócio estava a fk. Já tinha dado uma mijadela, mano. Se vêm jogar a survival games, eu vou mijar a meio. Depois, claro que perdem. Um espada de meto. Espero que não veja ninguém com espada de ima. Havia uma chestplate. Sem certeza que isto não vai ser fácil de nada. Mas ia. Espera ganhar também, não é? Era web positivo se conseguisse ganhar. Toda tinha um chest. Será que aquele chest tem uma espada de ima? É bem possível que isso aconteça. 10 segundos, 10 segundos. Uma espada de ima. Não. Era muita sorte. Uma de iron também não era mal vinda. Ao tempo tão mal equipado, mano. Agora se tiver alguém com espada de iron, ou de ima já é melhor que eu, não é? Vamos lá ver. Calças de ima e cena de ima. E o outro sócio não sei como é que está. O outro está com um chestplate de ima. Vamos dar uma certa na boa. Ah, sério? Ok. O gajo tem espada de ima, mano. Oh, vocês estão a brincar, mano. GG, mano. Pega lá. Tom está batendo. É que ele deu lag. Mesmo assim consegui ganhar isto. Vejam a cena, mano. Vejam a cena. Reventar aí com os likes. Bora aí dar grande a like. Mesmo o gajo com espada de ima, chestplate. Eu também não mirei a ele, não é? Eles estavam os dois à pancada. Cheguei lá em Mateus. Não importa. O que importa é ganhar, mano. Vamos para a próxima sala. E até já. Bem, mano. Estamos agora aqui provavelmente para o último mapa. Village. Vamos ver como é que vai correr, ok? Se vai correr bem ou não. O pessoal ultimamente anda-me a dar muito foco. Vocês devem gostar muito de mim, não é? Calculo eu. Na boa. Para o fano, pá. Bora lá tentar mais a entrar aqui e apanhar o melhor excesso possível. Ok. Ok, um bocado de caca que eu apanhei. Ok. Botas, botas, botas. Nice. Elmo. Ok. Elmo e botas não é mau, mano. E tenho espada, ao menos. É de madeira. Ok. Não fico preso nas lianas. Nightmare. Era porreiro, mano. Isto de facto andamos sempre aqui à procura de espada, mas agora não andei à procura dela. Ok. Vamos por aqui. Vamos por aqui saltar pela água. Rezar que ninguém esteja atrás de mim. Ok. Estão atrás de mim. É normal isto. É normal acontecer. Claro que é normal. Um gajo que quer é focar em alguém, não é? Alguém tem que morrer. Por isso é completamente possível que venham atrás de mim e que seja a primeira presa para as mãos de alguém, não é? Mas pronto. Bora mais a procurar chestes. Tu precisa de chestes. Pá. Muitos chestes. Boa night. Olha, chestplate. Um chestplate já tenho. De madeira... De madeira. Isto é coadia, não é? Isto é... É couro. Mas é chestplate na mesma. Por isso aconselho que é melhor que nada. Ok. Olha, chestplate melhor esta. Melhor não. É o dobro de melhor. Dá o dobro da defesa, se não estou em erro. Mas se fosse uma de iron e não era melhor era. Mas... Melhor que nada já. Ainda melhor era. E vai que esta palavra não existe, sinceramente. Mas pronto. Bora para a esquerda. Bora procurar um chest. Combinha. Combinha procurar um chest. Dá algum chest por aqui? Não. Não há nenhum chest por aqui. Algo... Não. Espera, eu não quero os frangos para nada, pá. Os frangos de um diarreia, mano. Depois cominha os frangos. Depois ficam com veneno. Nas beias. Isto é tipo aquela cena do... Do coiso. Vês ficam com veneno. Bora. O coiso. O coiso. Vocês sabem o que é o coiso. Não, não, mano. No time não, mano. Não hámos team. Estou sozinho. Contra o mundo, contra todos. Nightmare vai contra todos para ver quem é o campeão. Bora ver que é chest. Combinha abri-lo, não é, Nightmare? Se tem que demorar 2 anos a abrir o chest, depois é normal apanhar um gajo por trás de ti e te mate, mano. Sete players, não bicho nenhum, mano. Estás às voltas no mapa feito otário, Nightmare. Olha a comida. Comida é como falta, mano. Não é uma espada. Deixa a espada no chão. Eu sou muito gay. Vou deixar as armas no chão, mano. Porque se algum player vier e tal, pode apanhar a arma, não é? Menos são gajo porreiro. Não é como no outro mapa, quando é às voltas sem ver uma espada qualquer. Mas está bem. Isso. Os gajos matam isso, mano. Olha, faz-se com encantamento, não é? Olha, agora isto está com partículas, mano. Está muito melhor a textura agora. Eu já devia ter libertado as partículas há mais tempo. Estava com as partículas, digamos, desativadas. Só estavam em mínima, acho eu. Que um player. Fuck it. Fuck it. Se fosse o resto... Acho que não está a ser muito forte. Aixo. Vai ser uma questão de... Ok. Ok. Adeus. Adeus. Não. Oi. Ok, estou preso. Filhada. Não, não. Não. Caralho. 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 Estou totalmente fodido. Tu... Oi. Anda, Nightmare. Oh, Nightmare. Tu corre, Nightmare. Tu corre, mano. Ai, que caralho. É impressionante, mano. Espada de Iron, mano. Espada de Iron, mano. Espada de Iron. Oi. Fazer um high jump. Não. Bora, 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 bora. Correndo. Está ali outro gajo à direita, não é? Mais um para a coleção, mano. Mais um para me tentar matar. Quase. Filha da puta voltou atrás, mano. Depois perguntam-me porque é que o Nightmare perde os SG's, não é? Com esta merda a voltar atrás é um bocado complicado, eu acho. Come, 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 come. Pelo menos a vida já está cheia. Sabe esta é merda toda, Nightmare. Bisão para a frente. Bisão para todos. Bisão. Posso ter bisão, mano. No mapa. Para toda a gente que me rodeia ter mais probabilidade de conseguir fugir. Aqui um chest. Ok. Outra chestplate igual, pá. Ao menos apanhei uma... Um arquito, pá. Um arquito é bom. Minha constipação já está a matar-me outra vez. Estava tipo a tentar recuperar. Não, não. Estás constipado outra vez ao fim de dois anos. Não vou, pá. Tranquilo, tranquilo. Vamos subir esta merda. Aqui em cima tenho a enchantmentable do outro lado. Vamos tentar subir. Pelo menos aqui em cima assim ninguém me... Ninguém não me toca. Chestplate para o chão. Está ninguém atrás de mim? Não, não, não. Vamos ficar para cima. Ok? Com calma, Nightmare. Devagarinho. Não. Perdemos muita vida. Vamos devagarinho, ok? Para ninguém te ver. Com calma. Com calma. Com calma e devagarinho. Não falta é tempo. Com bem que ninguém te veja. Isso é que convém. Vamos lá encantar a sword. Por favor, sai coisa, ok? Knockback. Por que é que mereceu knockback, mano? Eu queria sharpness. Não, não. Knockback, pá. Cris knockback. Yes cares, pá. Yes cares. É muito. Está aqui um sócio. Um, não. Dois. Espada de ima, mano. Pomba. Então, filho. Espada de ima é minha, mano. Aí, o quê? Foste para o gesso, mano. Por que é que te mandaste lá abaixo, sócio? E atrás, Tito, foste para mandar lá abaixo, mano. És um bocado desagradável, mano. Um bocado. Um bocado, não. Foste muito desagradável. E eu agora estava a tentar a caçar-te e esta merda bugou. Na boa. Ok. Bora perder a vida. Até estudo. Isso é fixe. Perder a vida. Já se pirou, mano. De certeza. Já se pirou, mano. Já. Os espadinhos de ima já se foram embora. Pronto. Vamos embora também. Está-se bem. Todos embora, pá. Quando vai-se amanhã. Onde é que os gays estavam, mano? Vês? Os gays estavam lá, pá. A espada de ima. E estava o outro sócio. É que faltam quatro players e um... Ok. Ele está ali. Já me viu. Eu, pelo menos, já ouvia ele. Pá. Eu tenho knockback. Mas este knockback é um keba. Pá. A espada de ima. É um keba, pá. Não é? A espada de ima dá, tipo, três itens e vais coger-se. Hum. Convém ter cuidado para ele não me matar, não é? Convém. Não é isso? Convém ter cuidado, Nightmare. Estás-te a mostrar muito, pá. Depois dizes que perdes, não é? Depois dizes que perdes, não é? Convém... Vem ficar os excessos todos. É que me falo. Calças. É, pá. Se apanhaste umas calcitas. Ah, vou ganhar, vou, mano. Se tivesse a tua motivação, ganhava. Sinceramente. O que vai ganhar, mano? O gajo tem espada de ima e eu estou mesmo mal equipado. E... E não sei onde é que o gajo está também, by the way. Ele andava aí, mas... Pô, expira-se. Alguém montou. Não vi onde é que caiu o raio. Fuck it. Não está nada aqui, mano. Não está nada aqui, mano. Que treta, mano. O gajo estava aqui ao bocado. Foda-se. Vocês fogem, mano. Carago. Não fazia eu mesmo, não é? Mas... Bitch, please, boy. Eu queria mesmo... Olha, está ali um gajo. Está ali um gajo. Está ali um gajo. O que é o gajo está a suar? Ai, mano. Por que é que eles mandam-me uma série de ter uma vida toda, filho? Sério? Bem, falta este e os espadinhos de ima, pá. É para a cabeça, filhote. É para a cabeça, dread. Não há teams, mano. Não, não. Não há teams, boy. Não há teams, mano. Estás parvo ou quê? Olha, 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 olha. Não. 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 Vamos lá tentar matá-lo. Oi. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não. Matei-o, oh my god, matei-o. Calma, calma. Não, não, calma. Calma os anos, mano. E o gajo estava muito melhor equipado que eu fui arrebentá-lo. Nem sei o que é que estou para aqui dizer, mano. E fui arrebentá-lo. Não. Tenham calma aí, manos. Pois dizem que o Nightman não joga em nada, manos. Acabei de fazer três vitórias seguidas. Não, ok. Perdi um pouco pelo meio. Pronto. Temos que admitir que perdi um pouco pelo meio. Pronto. Eu admito, ok? Pronto. Mas temos aqui ganho das três vitórias, mano. O que é que se passa com o Graf? A gente está aqui à volta e tal. Tudo vai passar no vídeo, mano. É uma festa, manos. Bora aí arrebentar os likes, manos. Para mais SG's destes com fucking PVP. Digam nos comentários quem querem que eu traga para o próximo vídeo. Tanto fazer por isso, ok? Ou se calhar vêm sozinhos outra vez, manos. É igual. O que importa é diversão, manos. E fazer-vos um sorriso na cara de todos os dias, manos. Espero que a vossa escola esteja a ser divertida, manos. Não deve estar a ser muita. Mas aproveitem a escola, manos. Porque um dia mais tarde acreditem que ela vai ser web precisa, manos. Por isso, daqui a 40 no mês no próximo vídeo, manos. Fiquem bem. E fui! Tchau, tchau.